Olha aí pessoal, é um rodeiozinho diferente aí. E aí, olha aí pessoal, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho. E aí, olha aí pessoal, é um rodeiozinho. E aí, olha aí pessoal, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho, é um rodeiozinho. E aí, olha aí. Agora falou que não é para convidar ele nem para laçar um leitão. É pessoal, aí que saem os bons laçadores, né? É um treinamento bem bacana de rodeio, de tiro de laço, né? Vamos ver quem vai ser o contemplado aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí. Legal, né? Eu posso acordar, não? Sim. Daqui a pouco está no YouTube isso aqui. Daqui a pouco vai estar no YouTube isso aí. Vocês já conhecem o meu canal? Não. Vocês não tem internet? Tem. Eu vou mandar o link no celular da tua mãe. Daí vocês entram lá, é minha casa e é a estrada. Esse rodeio aí vai estar no meu canal lá. E ninguém está errando? Ninguém. Estão acertando todos. O Gabrielzinho está acertando? Você é conhecido do Gabrielzinho? Uhum. Olha o que deu de vermelho. Esse aqui dali fica na moto ali daqui. É? Uhum. Eu participava de rodeio, de verdade. Eu participava de rodeio, mas rodeio mesmo. De rodeio de verdade. Tem uma piazinha espirando, ó. Agora esse errou. Não errou eu? Não errou também? Não. Esse carro não era um. Não. Eles treinavam na caixinha. É? Exatamente. É, eu vi lá. Eu vi eles treinando lá também. Falou? Valeu aí pessoal. Até o próximo rodeio aí. Nós se encontra aí na sequência. Forte abraço a todos aí. Muito obrigado e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.